Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai amar Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai amar Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal